A gente tentou, alcançou alguma coisa, a gente terminando, por que eu tenho a doença? A gente conseguiu responder isso, e depois, no final, a gente vai tentar fazer as perguntas, por que eu tenho a doença? O que eu faço, da forma que eu vivo, eu estou causando alguma coisa, fazendo mal a mim? O que eu posso fazer para parar? São perguntas que eu acho que vale a pena ficar, para a gente tentar discutir depois, que é de suma importância. E, com essa aula, falei um monte de genética, um monte de causa, e a gente vai tentar unir tudo isso para responder depois. Depois que a gente discute um pouco de tratamento. E, até para focalizar, como se desenvolve o tratamento para a esclerose lateral amiotrófica, e o que eles estão tentando fazer. Porque as causas são múltiplas, desde os fatores externos, até a genética, influenciando a morte e degeneração dos neurônios. E não são pequenas causas, não são pequenas alterações, são múltiplas alterações genéticas, múltiplos genes envolvidos com o ambiente. Com a mutação, provocando a alteração comportamental, provocando a alteração demencial, provocando a morte do neurônio. Então, um misto disso tudo. Então, eu vou começar a falar do tratamento. O tratamento, eu vou tentar passar de uma forma rápida. Porque eu vou reproduzir exatamente o que foi mostrado no Congresso. Exatamente, e nós vamos discutir. As atualizações são medicações que a gente já escuta falar por aí, que estão em moda, mas eu vou reproduzir exatamente o slide do Congresso. A gente sabe, primeiro, que o tratamento, os estudos clínicos, eles têm algumas fases de desenvolvimento. Antes, o tratamento, para ele entrar no ser humano, ele é desenvolvido em rato. Essa fase de desenvolvimento em rato, que é uma fase de investigação, normalmente, é um estudo pré-clínico, demora em torno de dois a cinco anos para ser feito. Depois dessa fase, ele entra em fase um, que é a primeira fase de desenvolvimento, em humanos. Essa fase, normalmente, demora em torno de um ano, um ano e meio. Ele vai testar a segurança, ou vai testar a terigenicidade, ou a lesão dentro do ser humano. Aí, ele entra numa fase dois, que leva mais ou menos o mesmo período. Vai testar a segurança e a eficácia, pode levar um período, mais ou menos, de um ano e meio. E, depois, esse número de humanos envolvidos, passando dessa fase dois, aumenta. Aí, ele entra numa fase duplo-cego, placebo-controlado, em que os humanos submetidos, tomam a medicação e outros humanos não tomam a medicação. O médico não sabe que está dando a medicação, nem o paciente sabe que está tomando. Essa fase pode durar em torno de dois a quatro anos, porque tratamos uma doença crônica, não tratamos uma doença aguda. E, no final, abrimos para ter esse resultado e ter uma fase até quatro, que é uma fase de evidência de efeitos colateriais a posteriori, mas, depois, uma fase três, normalmente, já temos um resultado para registro. Então, o tempo de desenvolvimento de uma droga varia muito. Desde a fase pré-clínica, estudo de moléculas, até a comercialização. Esse período pode variar bastante, em torno de dez anos. Falando a respeito, por exemplo, da metilcobalamina, que muita gente está utilizando hoje, o período de estudo da metilcobalamina foi em torno de dez anos. Bom, falar um pouco para vocês que é uma droga que, no meio do ano passado, foi aprovada no Japão e muita gente estava louquinho para tomar essa droga do Japão, que é o Idaravone, que é uma droga que reduz os radicais livres da célula, é como se fosse um lixeiro de radicais livres intracelular. Foi utilizado, em 2001, ele foi aprovado no Japão para tratamento de AVC isquêmico. Em fase dois, ele começou com 20 pacientes a ser investigado para a doença do neurônio motor. Ele entrou na fase três, com 206 pacientes, uma extensão dessa fase três, com número maior para 181 pacientes. E a fase três, um duplo cego placebo controlado, com grupos randomizados, uma fase aberta, placebo controlado, e uma fase open labor, em que todo mundo tomava medicação. Em 2014, o Japão teve a submissão e a aprovação dessa medicação, em 2015, para o tratamento da esclerose lateral amiotrópica. Essa é a fase placebo, o cego placebo controlado, são 14 dias de infusão, o placebo e o Idaravone, depois tem um descanso e você toma novamente mais dez dias de ciclo de Alaravone. Eles tentam observar a mudança na escala, efeitos colaterais a longo prazo, efeitos adversos. O score dá a escala ALS, que é a escala da doença, por 24 semanas. E eles tentam verificar, além da capacidade vital forçada, e essa escala ALS-AQ40, a modificação da escala Norris, que é uma escala de qualidade de vida. E o tempo de progressão da doença. Aí, a observação do estudo, então, cada ciclo varia a dose de 14 dias, parando para outra fase aberta, com mais 14 dias, os dois grupos tomando. A primeira fase, com placebo, pacientes não tomando. E a segunda fase, os dois grupos tomando. Muita gente questionou o trabalho, porque falou assim, por que 10 ou 14 dias? O pessoal fala, é que a enfermeira sai fora do hospital no final de semana, então, não pode dar outro trabalho. Todo mundo brincando com o japonês. Mas, a gente não sabe exatamente por que. Ou 10 ou 14 dias, até agora a gente não sabe. E aí, os resultados. Quantos participaram ativamente? Provavelmente, teve pouca saída dos trabalhos. Descontinuaram. Os pacientes que descontinuaram, tiveram alguns efeitos colaterais com relação à parte respiratória. Principalmente, a parte respiratória, as anormalidades que levaram à descontinuidade dos pacientes. Complicações hepáticas e complicações renais, com efeitos diminutos. Com relação aos pacientes e o uso do edaravone, as escalas funcionais, o paciente com edaravone está em azul. E o paciente placebo está em amarelo. Mostrando a escala funcional do duplo cego. E aqui, a escala funcional do paciente, o placebo e o duplo cego. Parece que o paciente em azul. A manutenção da escala. E aqui, o decréscimo da escala. A escala aos 40. É capacidade vital forçada com relação à capacidade normal. E o P, quanto mais próximo tiver de 0,001, melhor. Parece que nenhum atingiu o esquema que se pretendia. Com relação ao grupo, a escala LS, FRS e evolução, o grupo edaravone tem uma tendência leve à alteração da escala, mas muito pequena. Com relação ao grupo passeio, o edaravone, e só o edaravone mantendo melhor a escala funcional. E essa aqui, se observou com o estudo de extensão. Eles continuaram observando em 24 semanas. Depois, eles continuaram observando em 48 semanas. E os resultados foram parecidos com relação à capacidade vital. E com relação à escala modificada de Norris, S40. Com relação à morte e à progressão da doença, a diferença entre o placebo e a diferença de daravone modificou um pouco a escala discretamente. Então, o estudo, a conclusão apresentada pelos apresentadores no Congresso com relação ao estudo de daravone, é que existiu a diferença entre as escalas da capacidade vital forçada, a escala modificada de Norris, a LS40, com relação ao duplo cego, com relação ao placebo, entre os dois grupos. Ela pode ser observada com relação à sobrevida. E tudo isso, depois de um estudo duplo cego, placebo controlado, uma alteração significante com relação ao placebo. Esse período varia um pouco com relação a isso. E os efeitos colaterais, durante a segunda fase de aplicação, em que os dois pacientes tomaram, em que os pacientes tomavam, dois grupos de pacientes tomavam as medicações, foram eczema, pluridatralgia, associados aos ciclos de 7 a 12. Bom, não satisfeito com esse grupo, na verdade, essa droga está aprovada no Japão, na Coreia do Sul, são os três países em que essa medicação é aprovada. Um grupo sabe desse trabalho, essa diferença estatística na curva, que é uma diferença estatística leve. Eles fizeram um estudo, uma abrangência de estudo diferente. Eles utilizaram dois métodos, o KINTS e o Milano-Torino, ou MITOS método. São métodos utilizados para avaliar a veracidade do estudo de Daraboni. Para ver, um é o método mais funcional, localizado com relação a dados científicos de força, e o outro é um método mais amplo, que o reúne dados utilizados ao longo do tempo, para ver se realmente o estudo feito no Japão tinha um grau de veracidade e poderia ser aplicado como um resultado significante para todos nós. Com relação à parte, à clínica, o placebo e o Daraboni, a melhora da clínica em relação à percentagem do estudo KINTS, aproximadamente 80% do estado 1 e 2, mostrou uma diferença pouco significante, o placebo, com relação ao E. Daraboni. Principalmente no início do estágio em que eles tomaram, placebo e Daraboni teve diferente, mas depois do grupo com a progressão, não mostrou diferença. com relação ao mitos, a coisa foi exatamente igual. O KINTS, que envolve uma, duas ou três regiões, mostrou uma coisa bem parecida. A outra é a perda funcional, que tem que ser levada em conta. E avaliando os dois estudos, o PNL, com o passar do tempo, a curva observada no estudo original, parece ser um pouco alargada do grupo que tomou o placebo com o Daraboni e se aproxima com uma semelhança importante, depois de 48 semanas, tanto no estudo KINTS, quanto no estudo MITOS, em que as curvas se aproximam e não mostram um resultado significante, mostrando uma semelhança com o placebo muito mais acentuada do que mostrada de quem apresentou e quem fez esse estudo quadrópico. Então, o KINTS e o MITOS são métodos de estudo levando em conta a parte clínica, revolução da doença, mas que, quando confrontados com o estudo original de Daraboni, mostram que o resultado de até seis meses de diferença de melhora da curva do resultado de Daraboni, parece que eles estão de sobremaneira expressos e a melhora não é tão acentuada com relação ao grupo controle. A asargilina é uma medicação utilizada para a doença de Parkinson. É uma doença que atua sob o poro mitocondrial. Ela aumenta a função do poro mitocondrial e a melhora o metabolismo aeróbico. E ela foi mostrar o resultado desse trabalho no Congresso. Esse trabalho foi feito com 36 pacientes, 2mg por dia por 12 meses. O endoporte primário é avaliar a escala FRS e a segunda coisa é avaliar a sobrevida dos pacientes. Eles randomizaram 80 pacientes, 20 placebo e 60 tomando raza argilina. Teve efeitos adversos número 6 e 2, pouco efeitos adversos e alguns evoluindo para óbito em 6 pacientes no total. Na análise da escala, os resultados são bem parecidos com a raza argilina e placebo. Pouca evolução na doença e não aconteceu alteração significante com a raza argilina, que é uma medicação tomada para Parkinson. Uma medicação antípica, que era o 10-pramipexole, que é uma coisa parecida com a raza argilina anteriormente e já não teria efeito. Eles estão esperando o resultado do graça europeu da medicação. Tirancetive é uma droga utilizada para aumentar a acepção de cálcio. Na verdade, aumentar a ativação da troponina, que é uma proteína ligada à contração muscular e a acepção do cálcio, promovendo aumento da contração isométrica do músculo. E essa medicação está em um estudo de fase 3, com a previsão de término do estudo e entrega dos resultados, em março de 2017. É uma medicação que, a tendência, os inícios do trabalho mostram aumento de força de contração isométrica, com estimulada a frequência, os trabalhos prévios em pacientes mostraram aumento da capacidade, o grande benefício seria sobre a capacidade respiratória, com melhora da capacidade vital. Um senão, alguns efeitos adversos importantes no número significativo de pacientes, entre o principal vertigo, presente em 31,2% dos pacientes que tomam a medicação, que levam o paciente sair do trabalho, sair da pesquisa. Fadiga e náusea são outros fatores importantes, mas eles continuam a fase 3, estudo open label, com dose, e o estudo dá 48 semanas continuando esse estudo. O desenho do estudo é esse, placebo, tomando 250mg dia, 375mg e 500mg dia, e a segunda randomização é com a dose corrente associada ao placebo, e eles param a medicação e seguem depois tomando. Observam como são os resultados, a partir das 48 semanas, essa segunda randomização com placebo controlado. Os centros envolvidos com isso, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Espanha, França, 700mg, Itália 3mg, Reino Unido 4mg, Niderland 5mg, 49% nos Estados Unidos, bastante, e 86 pacientes do screening randomizados, 566mg. E esse estudo chamado VITALI, aproximadamente 24% dos pacientes abandonaram a fase por efeito colateral, mas o benefício com relação à função respiratória é o grande esperado para esse estudo, e se não tiver muitos efeitos adversos, pode ser potencialmente utilizado. Eles abriram esse estudo também para a atrofia muscular espinhal, em função do benefício sobre a contração muscular. Uma droga utilizada para as formas familiares, quem tem alteração genética SUD1 é a pirimetamida. A pirimetamida, ela tem, na verdade, um antibiótico utilizado para a tuberculose, mostrando rapidamente a concentração da SUD em níveis cérebro, no líquor cérebro-hackidiano, e a diferença da supra-expressão, em algumas formas, com redução da supra-expressão, e a melhora da escala LFSS. Essa droga na fase 2 foi positiva, e continua o trabalho nos Estados Unidos, parece ser uma droga potencialmente utilizada para as formas familiares, de SUD1, é uma droga que participa do coquetel para tratamento para a tuberculose. Mas ela tem um efeito positivo, e o traiu com sucesso e importância, principalmente, na forma, quem tem a mutação da SUD1. Eles vão pensar, depois, e ampliar para quem tem a forma esporádica. Falando um pouco sobre mazitinib, mazitinib é uma droga que, ele está para ser aprovado na França, não sei se foi aprovado ainda. Desculpa, só interromper um pouquinho, um ponto azul, que está na frente de uma garagem. De quem que é? Obrigada. Está no ponto de te prender. Vai lá. Está no ponto de levar. O mazitinib é uma droga que, ela está para ser aprovada na França, numa fase 2 para a fase 3. Terminaram alguns centros europeus o estudo da fase 3. Aqui, eu só estou trazendo um trabalho em fase 1, que é uma droga utilizada como antineoplásico, o nome dela é Clivet, já está sendo utilizada na, foi utilizada como antineoplásico para controlar o quê? Os macrófagos e as células mastocitárias, aquelas células relacionadas, atuação inflamatória dentro do neurônio, ativação da micróglia, ativação dos astrócitos, que podem provocar evolução e degradação dos neurônios. Então, eles estão usando o mazitinib, e o trabalho feito em ratos, foi um trabalho muito bom, com muito bons resultados. Eles utilizaram 30 miligramas por quilo, e esses 30 miligramas por quilo, alterou tanto a junção neuromuscular, provocando morte e alteração, provocando a diminuição das células, que provocariam morte celular, com alteração dos astrócitos, da junção neuromuscular, com modificação da expressão de danos de neurônios pós-sinápticos, onde o segundo neurônio motor, e alteração da degeneração do nervo ciático, relacionado à condução motora. Então, parece que o mazitinib, pelo menos em teoria, é uma medicação que passa por uma fase 1 tranquilo, o resultado da fase 1 e a fase 2, parecem ser significativos também. E é uma droga que já existe para tratamento, esperamos a aprovação na fase 3. A fase 3 na França parece ser positiva, parece ter resultados positivos, mas ainda não temos aprovação. Agora, falando sobre células prontas, a BrainStorm, que é uma empresa israelense, esse estudo apresentado é pelo grupo de Harvard, na verdade, General Hospital, em Boston. eu estudo de células mesenquimais em fase 2, duplo cego placebo controlado. É uma fase 2 em que eles utilizam fatores de crescimento associados às células mesenquimais, extraídas da crista ilíaca, estimuladas por esses fatores de crescimento. e eles usam o transplante, expandem essas células in vitro, induzem a diferenciação através desses fatores neuronais e transplantam no paciente, tanto com injeção intrabuscular, como no licorcefalo-hackdiano. Injeta essas células e o número de pacientes injetados nessa fase 4, 6 e 4, díceps e tríceps, 24 injeções e mais uma injeção intratecal. E o acompanhamento dessa fase 2, aí o número de células aqui delineado para vocês, 10 a 6 células por site, por local de injeção e 10 a 6 células no licorcefalo-hackdiano. A primeira fase, antes do transplante, 3 a 5 semanas, você faz o transplante com injeção do licor e aí observa o resto do estudo até 26 semanas. Então, as primeiras injeções, tríceps e tríceps com células desenvolvidas e expandidas. Aí depois, quando você chega no período de 5 semanas, você faz a punção e injeta as células embrionárias dentro do licor. O resultado de melhora é um resultado até de certa forma espantoso, publicado. A gente espera uma melhora do paciente em todos os trabalhos anteriores com relação à célula-tronco. É que a pessoa pode ter uma melhora no início do tratamento, mas depois de alguns meses do tratamento, a pessoa volta ao que era em função da dificuldade do encontro de células-tronco ou da maturação de células-tronco com o microambiente neuronal. E aqui nesse trabalho, a gente vê uma melhora em torno da segunda semana, na quarta semana, um decréscimo do pós-tratamento e perto de uma curva basal com relação à curva. Aqui, uma melhora com relação ao placebo, com o placebo em torno de algumas semanas, uma melhora significativa, azul com relação ao vermelho, depois uma melhora com relação à curva basal, num período até 24 semanas, ficando um pouco superior com relação à linha de base. E aqui, comparando o P com relação ao placebo, em que a pessoa decresce, aqui o placebo que não faz a medicação, e aqui a melhora com redução posterior da eficácia de pós-tratamento. A conclusão é que existe desconforto na aplicação e que o acompanhamento clínico mostra uma melhora do significante específico no grupo com diminuição da progressão da doença, utilizando isso. o que falta é encorajar e observar como são os marcadores do líquor com relação à doença, mas a progressão parece que com a evolução do tempo tem a tendência a voltar à linha basal com o paciente progrite. Esse estudo, o acompanhamento é pequeno, a gente sabe que o estudo de fase 3, como eu mostrei para vocês, demora de 2 a 4 anos para ser, para evoluir. O arimocombol é uma droga utilizada e já feita antes para limpar as proteínas que não funcionam de dentro da célula. Aquelas proteínas que podem provocar morte dentro da célula. É um aceptor de proteínas de dentro da célula que podem, por exemplo, quando tem uma mutação de SOD1 ou mutações que são anômulas super expressas, facilitar a remoção de lixo intracelular. Essa droga voltou a ser utilizada, ela está em uma fase 2, randomizada duplo seco, teve uma eficácia, teve uma segurança e tolerabilidade observada e aqui eles vão observar o quê? A sobrevida e a melhora na escala e a condição de capacidade vital. Vão avaliar principalmente o grupo de planejamento, é um grupo de pacientes que tem proteína dentro da célula. A gente sabe que tem que ter proteína dentro da célula, então eles escolheram um grupo de pacientes que tem a mutação de SOD1. Eles utilizaram 38 pacientes, 19 com arimoclomol e 19 sem arimoclomol e a estatística da sobrevida parece um pouco diferente com a evolução do arimoclomol, principalmente com relação a essa mutação AV4. Diferente. A predição da capacidade respiratória não teve uma mudança tão significativa e encorajou eles a entrarem para uma fase 3 com um grupo maior de pacientes. Essa droga voltou a ser utilizada. Essa droga Ibudilast, que é um anti-inflamatório potente, também é uma droga testada na Carolina do Norte, ela aumenta o potencial do efeito do Riluzol e ela tem uma ação anti-inflamatória também, diminuindo a ação da micróglia e os oastrócitos, que são as células que promovem a inflamação e degradam o neurônio e também inibição da matriz metaloproteínase e está associado à degradação da esclerose lateral ameotrófica, à degradação do neurônio motor. É uma droga feita com 30 miligramas, você usa 30 miligramas duas vezes ao dia, randomizar nos grupos nos Estados Unidos e na Austrália, utilizando o Riluzol, os dois grupos e depois fizeram uma segunda fase associando o placebo e medindo a sobrevida e foram mostrando os resultados ano a ano. Esse estudo começou em 2015 o primeiro grupo associado com placebo e o segundo grupo tomando imbudblast o tempo todo. E aí, depois deixaram sem imbudblast e observaram os resultados com provas funcionais. O importante e a conclusão desse estudo é que na hora que eles tiraram o imbudblast a pessoa piorou de força muscular, mas a droga não mudou a sobrevida dos pacientes. E para terminar um pouquinho, vamos acalmar e falar do cannabis. Começou o estudo canabidiol. O canabidiol na esclerose lateral amiotrófica já tinha sido feito o estudo antes. Trabalha como relaxante muscular, analgésico, ansiolítico, estimulante do apetite, anticonvulsivante, antiemético, antioxidante, droga psicoativa e neuroprotetora. e ele é utilizado em modelos animais, tanto a fação tetraidocanabinol como o canabidiol e principalmente está sendo utilizada na esclerose múltipla para o tratamento de espasticidade. E o canabinoide é também utilizado no tratamento para dor neuropática associada a outras medicações. Esse aqui é um trabalho em uso na clínica na plástica clínica para a esclerose lateral amiotrófica e esse é um trabalho mostrando o uso da canabidiol para o tratamento para o zover com relação à esclerose lateral amiotrófica. E o diagnóstico foi feito eles selecionaram pacientes de 18 a 80 anos com a escala de achorfica uma escala de espasticidade pelo menos três meses de duração com dor e utilizaram como terapia antiespasmótica para a espasticidade e com dor o uso do canabidiol. Falando o que a gente utiliza aqui eles usam uma fração chamada canabidiol que não é o delta 9 THC não é o THC é uma fração específica para causar relaxamento muscular que é uma droga mais específica e essa é a fase da randomização e eles mediram principalmente melhora da espasticidade melhora da dor melhora na função de andar e alteração do apetite com ganho de peso e os efeitos adversos também eles tentaram melhorar a espasticidade que é a sensação de dureza perna rígida o braço rígido melhora da dor melhora da função ao andar em 10 metros a escala funcional da doença o escalar de bartel que é uma escala também relacionada a funcionalidade e a dureza e a espasticidade e a função pulmonar e os cuidados com o paciente e o aumento de apetite essa é a avaliação geral com relação canabidiol e a conclusão é que houve melhora da espasticidade houve melhora da redução da dor no ganho funcional do paciente e eles vão ter que progredir como uma droga funcional para a segunda está parece que o canabidiol melhora o manejo do paciente com doença do neurônio motor quem tem o predomínio de doença no primeiro neurônio motor e cursa com espasticidade certo não é uma droga que é utilizada para sobrevida e ela tem uma boa tolerabilidade bom gente bastante coisa feliz natal